Item 6, processo 48.500, 470.2015, 53. Recurso administrativo interposto pela Bandeirante Energia S.A. em face do alto de infração 24 de 2004 da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização técnica periódica. Diretor relator, Dr. Reif Barros, informe que há pedido de sustentação oral. A ação fiscalizatória teve como suporte o convênio de cooperação e descentralização de atribuições e o contrato de metas firmado entre a ANEL e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp. A Arcesp realizou no período de 19 a 23 de maio de 2014 a ação de fiscalização in loco com o objetivo de verificar o cumprimento pela Bandeirante Energia, EDP Bandeirante, no que se refere aos processos de qualidade no fornecimento de energia elétrica com foco no planejamento, operação e manutenção de linhas, redes e subestações. Nessa ação foram registradas 12 constatações, 5 não conformidades, 2 recomendações e uma determinação constante do relatório de fiscalização 024-2014, parte integrante do termo notificação 031. Após a análise da manifestação da Bandeirante, a Arcesp manteve as não conformidades, a N2 e a N3 e acatou discricionariamente os argumentos da Bandeirante atinentes às demais não conformidades e a determinação, tendo assim emitido alta infração 024, em 12 de maio de 2015, que estabeleceu a multa do Grupo 3, no valor de R$ 448.891,56. Tempestivamente, a Bandeirante apresentou recurso administrativo ao alto da infração, tendo a Arcesp acatado parcialmente os argumentos apresentados e revisto a multa, que teve seu valor alterado para R$ 423.709,83. Concluído o rito, no âmbito da Agência Estadual, o processo foi encaminhado para a apreciação da Diretoria da ANEL, última instância da esfera administrativa. Em 18 de fevereiro de 2015, o processo foi redistribuído. Por meio do memorando de 127 de 2015, a nossa assessoria, em 14 de abril de 2015, solicitou o pronunciamento da Supremiação de Fiscalização do Serviço LSD-SFE, que se manifestou por meio da nota técnica 88, em 24 de junho de 2015. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filho, diretor da EDP Energias do Brasil, S.A. Senhores, muito boa tarde. Esse processo é um processo de fiscalização que se iniciou em maio de 2014, uma fiscalização da qualidade técnica, e a multa foi final aqui da Arcesp, foi de R$ 423 mil, e caracterizada pela empresa não ter oferecido um serviço adequado aos consumidores, esses os termos que estão dentro do processo fiscalizatório. Eu queria pedir a atenção dos senhores para uma das não conformidades, essa N3, que ela diz respeito à queda de tensão em setor de transformação de distribuição. O que foi isso? Em simulações realizadas pela própria bandeirante, em um percentual dessas simulações, havia a queda de tensão nos transformadores superiores àqueles limites que foram colocados pela Arcesp de 9%, e por conta disso, houve a multa, alegando que os argumentos nossos eram insatisfatórios, só que ela não disse por que considerou insatisfatório. E o segundo ponto é uma questão que a gente entende que é uma questão legal, é que não existe regulação no Brasil que coloca padrão de qualidade na tensão lá do transformador, existe sim padrão de qualidade no ponto de entrega do consumidor. E se no ponto de entrega do consumidor a tensão não é cumprida, existe todo um acaboço regulatório para a empresa ser punida. No caso aqui, a multa de mais de 400 mil reais, ela está sendo aplicada em cima de uma regra que não existe, e em cima de valores de queda de tensão que referem-se a queda de tensão em transformadores que foram simuladas pela própria empresa. Então é uma questão que deixa muito desconfortável a concessionária, principalmente pela caracterização de má qualidade do serviço. A gente entende que a hora que a gente olha os indicadores da bandeirante, tanto o DEC quanto o FEC, ou mesmo a questão do nível de tensão, não há justificativa para a empresa pagar uma multa por não prestar um serviço adequado. Aqui a gente observa a trajetória de qualidade da empresa, e a gente vê que no mesmo ano que foi feita a fiscalização, em 2013, a empresa estava 13% com o DEC abaixo do regulatório. E foi caracterizada ali uma multa de 400 mil reais, falando que o serviço é insatisfatório, com base num parâmetro que não foi regulado, e no parâmetro que foi regulado, a empresa está abaixo do limite regulatório. Curiosamente, em 2013, que é o ano em que a multa é aplicada, a empresa melhorou nove posições no ranking de qualidade da própria agência. Então, o que a gente pede, e agora com os dados atualizados em 2015, até agosto, a empresa está com o terceiro melhor DEC do país. Então, o que a gente coloca e pede a atenção da diretoria, é que essa multa seja cancelada, não tem tipicidade para essa conduta da Arcesp, não tem caracterização na regulação para se aplicar uma multa com base em queda de tensão de transformador obtida a partir de simulação. E a gente olha todos os indicadores da empresa, a gente vê que não tem uma motivação para dizer ou multar a empresa por um serviço que não é adequado. Então, a gente entende que essa multa, se ratificada, além de não significar um sinal regulatório apropriado, ela vai penalizar a administração que a bandeira tem desenvolvido, que comprovadamente, com os dados da própria agência, registra a qualidade do seu serviço como um dos melhores do país. É isso que eu peço aos senhores, encrescidamente, que observem no voto. Muito obrigado. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Cuide-se aqui do recurso administrativo interposto pela EDP Bandeirantes contra a decisão da Acesse, que aplicou penalidade de muda pela não prestação de serviço adequado aos consumidores de energia elétrica, decorrente de fiscalização técnica periódica de 2014, onde foram avaliados os processos de qualidade de fornecimento de energia elétrica com foco no planejamento, operação e manutenção de linhas e redes subjações, do qual resultaram duas recomendações, cinco não conformidades e uma determinação. No trâmite processual ordinário, restaram caracterizados duas não conformidades, N2 e N3, depois da Acesse ter acatado discrecionalmente os argumentos da bandeirante referente às demais não conformidades e à determinação. A fiscalização da Acesse constatou que durante a operação foi violado o limite térmico de carregamento de transformador de distribuição não conformado N2, o que contribuiu para a redução devido a outros equipamentos, degradada a confiabilidade do sistema elétrico e compromete a qualidade de energia elétrica fornecida. A partir da relação de transformador de distribuição instalados, segregados por conjunto, que em 2012 e 2013 apresentaram carregamento acima dos limites definidos por norma interna, como adequado à fiscalização, constatou que 339 transformadores apresentaram carregamento superior ao limite térmico no ano 2012, e que no ano 2013 um total de 223 equipamentos apresentaram essa normalidade. Verificou a fiscalização que 160 desses transformadores foram submetidos a sobrecarga inadmissível em 2012 e barra ou 2013, o que representa 0,26% dos 61.581 transformadores instalados. Desses 160 transformadores, 61 ultrapassaram a sobrecarga admissível nos anos 2012 e 2013, e 99 foram submetidos a sobrecarga apenas em 2013. A bandeirante reconhece explicitamente que 118 transformadores estiveram submetidos a condições de carregamento superiores aos tecnicamente suportados, entretanto nega a existência de sobrecarga para os 42 restantes, alegando que erros de cadastro motivaram um cálculo incorreto do carregamento dos mesmos. Observe que há acesso para catu essa informação, de tal forma que a abrangência desta não conformidade, inicialmente calculada pela relação de 160 transformadores em sobrecarga inadmissível sobre o parque total de transformadores de distribuição instalados na empresa, em 31 de dezembro de 2013, passa a ser calculado pela relação de 118 sobre o mesmo parque, o que acarreta uma redução percentual de 0,26% para 0,19%. Entretanto, em maio de 2014, período de realização da fiscalização, os transformadores permaneciam sem a necessária regularização em flagrante descumprimento à norma interna da concessionária, que baseada na ABNT assim estabelece. Projetos de distribuição, potência, limite de termo do carregamento em quilote, em KVAT, a vida ou de transformador não é afetada, e que não seja ultrapassado o limite de temperatura dos diversos pontos, estes parâmetros estão definidos pela ABNT, e de acordo com as condições ambientais para a troca de calor, podem ser obtidos os correspondentes limites para o carregamento em KVAT, e os carregamentos máximos admitidos são potência nominal transformador, menor que 75 KVAT, 1,6 vezes KVAT nominal, igual ou maior que 75 KVAT, 1,5 vezes KVAT nominal. Além dessa violação, tais ações caracterizam flagrante descumprimento de dispositivos legais e do contrato de concessão, que tratam da obrigatoriedade da distribuidora em adotar, na prestação de serviços, métodos operativos que garantam nível de regularidade, continuidade e eficiência de segurança na prestação de serviços. Na fiscalização também restou constatado o fornecimento de energia elétrica em tensão não adequada, e aí a não conformidade N3, descumprindo os critérios operativos previstos na legislação pertinente, comprometendo a qualidade do fornecimento. Para a ação fiscalizadora, foi solicitada a bandeirante a relação de transformadores de distribuição segregados por conjunto que nos anos 2012 e 2013 apresentaram queda de tensão acima dos limites definidos por norma adequada. A distribuidora apresentou a relação de 12.308 transformadores com queda de tensão superior a 9% da nominal em 2012, 20,5% do total existente em 31 de dezembro de 2012, 10.802 transformadores na mesma condição em 2013, que corresponde a 17,5% do total existente, sendo que 7.990 transformadores apresentaram a referida queda em ambos os anos avaliados. Tais valores estão em desacordo com os critérios estabelecidos no módulo 8 do PRODIST, que permite 9% de queda de tensão máxima em relação à tensão nominal. Já na assistida manifestação ao AI, a bandeirante argumenta que os dados constantes do seu sistema computacional de cadastro não refletem a realidade operacional da distribuidora, e que se encontre em andamento um projeto de modernização do atual sistema de formações técnicas, que se prestará, dentre outros, a maior precisão na alocação das unidades consumidoras nos transformadores de distribuição, o que proporcionará o aprimoramento da base cadastral. A concessionária reforça seus argumentos na baixa taxa de reclamações recebidas decorrente do baixo nível de tensão, informa que em 2012 recebeu 805 reclamações, das quais 198 eram procedentes, e em 2013 recebeu 2.317 reclamações, sendo procedentes 207. Além disso, a EDP Bandeirante informa que, em complementação ao estabelecido nos procedimentos de distribuição, tem monitorado trimestralmente uma amostra aleatória de 43 unidades consumidoras, alimentada por transformadores, que, pelo método estatístico, tem apresentado a queda de tensão superior a 9%. Os resultados apresentados mostram que, de 210 amostras analisadas em 2013, 41 delas apresentaram queda de tensão precária ou crítica, o que equivale a 19,52% das amostras. Esse percentual, aplicado ao montante de 10.802 transformadores, identificado pela fiscalização com queda de tensão inadequada no ano de 2013, resulta em 2.108 equipamentos com transgressões equivalentes a 3,46% do parque de 61.580 unidades. Assim, restou confirmada a não conformidade N3, com os ajustes da dosimetria decorrente da SESP ter acatado os argumentos trazidos pela EDP Bandeirante. Pelo aqui exposto, considero que restaram caracterizadas as não conformidades N2 e N3, e que a SESP avaliou, ponderou e considerou adequadamente os argumentos trazidos pela EDP Bandeirante, razão pela qual não merece qualquer reparo deste relator. Por fim, a dosimetria empregada pela SESP encontra-se aliada com as práticas desta agência, para situações semelhantes, pois considera a existência de 17 sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos, as não conformidades comprometem a qualidade do fornecimento de energia elétrica, colocando em risco as instalações e equipamentos dos consumidores, os danos aos consumidores atendidos por 2.108 estações transformadoras em tensões precárias ou críticas ao longo de 2013, a vantagem financeira oferida pela infratura ao não promover a adequação da redistribuição de forma a segurar um serviço com qualidade aos seus consumidores, a abrangência de cada uma das não conformidades, a inexistência de reincidência, faturamento entre setembro de 2013 e agosto de 2014, no montante de 2.880.000.203.840,93 reais, conforme quadro abaixo. E no quadro abaixo, nós apresentamos as gravidades, a dosimetria, a inão conformidade N2 e N3, e dá um valor na multa total aplicada de 433.709,93 reais. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0470.2015 e 53, pode conhecer o recurso da iniciativa e deposto pela Bandeirante Energia contra o Autoinflação nº 24 de 2014, lavrado pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, em decorrência da fiscalização técnica periódica para o mérito negado e provimento e manter a penalidade de demurta no valor de R$ 423.709,83, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável ao voto. Tem discussão? Eu fiquei um pouco confuso aqui. Essa dosimetria que está no parágrafo 23, a gente está aplicando duas proporções. Primeiro, olha dentro de uma amostra de unidade consumidora, aí acha R$ 19,52 e aí multiplica pelos R$ 17,5 dos outros para chegar em R$ 3,46. A razão disso é porque seria possível você ter um problema no transformador e não ter na unidade consumidora? Por isso que faz duas proporções? Aí para poder pegar aquela crítica, acho que foi colocada aqui, de que, olha, eu medi no transformador, né? Então foi feita uma aproximação, reduzindo a abrangência de R$ 17,5 para R$ 3,46, exatamente para ver essa relação entre o problema no transformador e chegá-la na unidade. É, e no transformador ele afeta uma determinada quantidade de unidade de consumidores. Então, se na unidade, se no transformador eu tenho já uma queda de tensão considerada no limite precário, consequentemente a chance de você ter uma situação mais desfavorável no consumidor é muito grande. Se no próprio transformador você já tem queda de tensão abaixo do limite precário, consequentemente na unidade consumidora aí sim. O ponto de conexão seria maior ainda, né? Claro. Tá ok, então. Só esse pedaço aqui, porque saiu multiplicando duas proporções, eu queria entender. Pois é, mas, portanto, esse argumento que foi colocado na sustentação oral, de que a queda de tensão no transformador não implica necessariamente uma queda de tensão para o consumidor, e, portanto, não estando isso regulamentado, que tem um limite de tensão no transformador, dá para deduzir por essa correlação, digamos assim, de que o consumidor foi afetado sim, sendo, portanto, atendido em uma tensão inferior ao limite aceitável. Exatamente. Essa argumentação, ela nos justifica, porque quando você faz um projeto de uma redistribuição, você considera o centro de carga de transformador em mais ou menos um raio de entre 200 e 300 metros. Então, as áreas de transformador é mais ou menos um raio aí de 200, 300 metros. E você tem duas preocupações. A primeira preocupação é no regime de carga leve, o primeiro consumidor que está sendo ligado no transformador, ele tenha um limite máximo de tensão para, evidentemente, não prejudicar os equipamentos que ele está ligado. E no regime de carga pesada, o último consumidor que está na janta, ele deve ter uma queda de tensão mínima e dada a ordem de 4%. Quer dizer, quando você dimensiona adequadamente, o limite razoável é que essa queda de tensão esteja no máximo a 4%, para que você possa atender o limite precário. Ora, se já no transformador eu tenho uma queda de tensão substancial abaixo do limite precário, imagine lá no último consumidor. Imagine no último consumidor em regime de carga pesada, na hora de ponta. Então, significa dizer o seguinte, eu não preciso nem chegar no último consumidor para medir, uma vez que na fonte, no transformador, em carga pesada, ele já está apresentando queda de tensão abaixo do limite precário. Então, não tem sentido. Quer dizer, portanto, de uma maneira indireta, como eu estabeleço um nível de oscilação da tensão para o consumidor, eu consigo sim, por uma correlação como foi feita aqui, chegar à conclusão que tendo esse problema no transformador, é certo que o problema no consumidor existe. E aí a dosimetria que o Tiago perguntou, foi exatamente para conseguir calibrar essa questão, não é isso? Exatamente. E eu tenho que, eu reforço, eu tenho que considerar os diversos períodos de carga, regime de carga leve e regime de carga pesada. Esse é o grande, digamos assim, ciência no projeto de distribuição, que eu tenho que considerar o primeiro consumidor e eu tenho que considerar o último consumidor. O primeiro consumidor quando é carga leve, porque a tensão pode elevar muito, e aí pode prejudicar os seus equipamentos. E o último consumidor em carga pesada, porque aí eu tenho uma queda de tensão muito maior. Então, em votação. Qual o relator? Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Bandeirante, energia SA, contra o alto de inflação número 24 de 2014, lavrado pela Arcesp, em decorrência da fiscalização técnica periódica para no mérito negar-lhe provimento, no sentido de manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 423.709. Próximo item.